Música Deputada Alice Portugal da Bahia fala sobre as principais metas para 2015. Bom, sem dúvida esses dois que já levantei, igualdade salarial, a reforma política que é a nossa prioridade, mas temos uma série de outras demandas relacionadas com a previdência da mulher, a garantia agora que não percamos o direito para filhos em relação a redução das pensões por morte. Então nós temos uma série de questões relacionadas com a educação não diferenciada para meninos e meninas. É fundamental que as meninas desde cedo na escola tenham liberdade de escolha em relação a sua profissão. Enfim, há uma monta de projetos para que as mulheres no Brasil possam cada vez mais ser valorizadas e assumam o seu papel de cidadania. Música Deputada Alice Portugal fala sobre sua volta ao Congresso Nacional. É, com muito prazer, muita honra, o povo da Bahia me delegou pela quarta vez um mandato parlamentar aqui na Câmara dos Deputados e eu tenho procurado retribuir com qualidade, com fidelidade aos propósitos que aqui me trouxeram, estando sempre na lista dos 100 cabeças, dos 100 destaques do Congresso Nacional. E, neste momento, comemorando um crescimento da bancada feminina. Música